Mas assim mesmo, a vida te ensina, lapidando o seu talento É só uma fase, faz parte do crescimento Pra quem tá no corre, a vitória vem com o tempo Trabalhando duro, lá de cima Deus tá vendo Quem duvidou hoje vai querer ver Bem de pertinho querer assistir O favelado tirando o lazer Faz um favor, joga o flash em mim